Aê! O que vai ser hoje? Costura criativa, gente. O que poderia ser? Ah, não ser costura criativa. Ah, tô numa alegria expusiate hoje. Então, lembra desse passo a passo aqui? Tá a lembrar? Quer fazer esse passo a passo aqui? Olha no meu card, olha na minha tela final ou dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês vão direto pra esse vídeo aqui, tá? Pra aprender a fazer esse lindo tapete. Mas eu fiz no caminho de mesa. E vou mostrar pra vocês como é esse passo a passo. Vocês querem aprender comigo? Querem? Diz quem quer! Diz! Então, bom dia! Pra quem é do dia? Boa tarde! Pra quem é da tarde? Boa noite! Pra quem é da noite? A Teliê pode ficar lá se apresentando pra mais um passo a passo. Eu fiz esse tapete. Vocês já tem aí o passo a passo. Quem quiser dá uma olhadinha nos meus cards aqui em cima, tá? Ou na tela final, que tem o passo a passo desse tapete aqui. O material que eu usei aqui atrás, tudo explicando direitinho. Então, eu falei pra vocês nesse vídeo aqui que eu ia fazer um caminho de mesa. Mas eu decidi fazer um caminho de mesa não nessa cor de azul e vermelho, mas na cor verde com vermelho. Isso é pra mostrar pra vocês que vocês podem variar, tá? Esse caminho de mesa aqui, ó. Como eu vou prender essas faixas em um tecido, esse tecido aqui que eu tenho é textolene, tá? Porque não precisa ser um tecido de boa qualidade. É apenas um tecido pra fixarmos e fazermos esse desenho aqui. Então, não precisa. Porque depois, embaixo desse aqui, nós vamos colocar um forro. Esse caminho de mesa aqui, ele vai ter, ó, 37, ele tem agora, 37 por 96, tá? É o tamanho do tecido que eu tô cortando aqui. Não é um caminho de mesa muito grande. Você pode fazer esse caminho do comprimento que vocês quiserem, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse tecido? Eu vou achar o meio dele, tanto na horizontal quanto na vertical. E vou marcar, porque aqui eu fiz a mesma coisa. Eu marquei o meio aqui pra poder centralizar. Marquei o centro do tecido. Gente, quem não souber cortar, tá? O tecido, as faixas e o tecido grande, eu já fiz um vídeo ensinando como cortar. Como usar a tábua, a placa e o cortador, tá? Dá uma olhadinha nos meus cardins em cima ou na tela final. Ou aqui embaixo também pode ser que tenha o vídeo ensinando a cortar. Bento, o que que eu fiz aqui, né? Marquei o meio, né? Conforme eu mostrei pra vocês, ó. Meio marcado. Porque é do meio que a gente, né? Vai abrindo o trabalho. Fiz um quadrado. Gente, esse meio vocês podem colocar da cor que vocês quiserem, tá? Fiz um quadrado de 9 por 9. E vou colocar as pontas em cima dessa linha que eu fiz, ó. Pra saber que está centralizado. Vou passar uma costura em dois lados. Pra eu poder trabalhar, tá? Eu passo uma costura aqui, aqui. Ou aqui e aqui. Que aí vai estar bem centralizado o meu trabalho pra eu começar com as faixas. Então, como esse aqui é azul de um lado e vermelho do outro. Esse aqui não vai ser diferente. Vai ser vermelho de um lado e verde do outro. Ó. Você vai pegar a faixa. E vai colocar, ó. Direito com direito. Tá? E vai passar um pé de máquina aqui. Feito esse lado aqui, você vai abrir. Ó. Aí vai vir com a mesma faixa. Vai colocar, você vai cortar aqui. Você vai vir com a outra faixa. Direito com direito. Vai colocar aqui. Um pezinho de máquina. E vai abrir. Então, vai ficar assim. Aqui, você vai colocar a outra cor. Então, vamos ao passo a passo na máquina. Direito. Com direito. Rente aqui o tecido. Vamos passar um pé de máquina. O que é um pé de máquina? É aqui, ó. Onde a agulha pega. Até aqui, ó. Na beirada, é chamado de um pé de máquina. Não consegue ver aqui onde é que tá terminando o quadrado aqui? Chega aqui e faz uma marca, ó. Faz uma marcação pra você saber até aonde você vai, ó. Ó. Faltou um pouquinho. Pronto. Gente, não precisa dar retrocesso aqui. Porque isso aqui não vai soltar. Ainda mais que vai levar um forro aqui embaixo. Tá bom? Ó. Prendi esse primeiro. Prendi? Vou abrir. Vou vincar. Aqui, ó. Vou cortar esse pedaço. Aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Esse pedaço. Não tem problema passar um pouquinho pro lado de lá não, tá? Porque a nossa base é essa aqui, ó. Vou vir de novo aqui, ó. Com o direito, com o direito. E, ó. Colocar aqui. Não tem problema passar, tá vendo? Porque a nossa reta é essa aqui, ó. Ó. E vamos passar aqui agora de novo um pézinho de máquina. Não sabe onde terminou? Marca aqui com a caneta, pra você saber. Mantendo sempre, gente, o tecido de baixo também esticado, tá? Ó. Tiramos. Cortamos. Aqui. Abrimos. E agora nós vamos usar o tecido vermelho. Que a gente fez aqui no verde. Nós vamos fazer no vermelho, ó. Direito com direito. E vamos passar no pezinho de máquina. Então, vamos lá, ó. Acerta aqui. Marca. Gente, troquei a sapatilha, porque essa aqui me dá mais segurança, tá? Do que a outra. Mas você pode fazer com o sapatilho que você quiser aqui. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Ó. Parei. Vamos cortar agora. Ó. E abrir. Fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito. Sempre se guiando por aqui, ó. Que aí não tem como dar errado, ó. Mantendo sempre esse tecido aqui de baixo bem esticado. Por isso tem que estar bem passado, gente. Gente, sou chata com esse negócio de ferro, hein? Ó. Vamos abrir. Acabamos aqui com o vermelho, vamos voltar pro verde. Se você achar aqui, ó. Que tá difícil aqui, bota um alfinete pra segurar ele bem retinho. Gente, esse aqui, eu não tô, cada vez que eu faço uma dobra passando, por quê? Porque esse tecido é de muito boa qualidade, tá? Então, só você vincar aqui, ó, ele fica. Então, você não precisa ficar passando o tempo todo. Agora, se você vai fazer isso com tecido de uma qualidade inferior, toda vez que você fizer essa dobra aqui, você tem que passar. Pra ele ficar bem esticado, junto com o tecido de baixo. Tá bom? Então, terminamos aqui, ó. Dois verdes, dois vermelhos. Vamos voltar agora pro verde. Agora, nossa guia é essa aqui, ó. Ó. Essa aqui é a nossa guia. Marcar. 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 Cortar. Tá vendo? Passou, não tem problema. Porque a nossa guia é essa aqui agora. Essas faixas, gente, tem 5 centímetros de largura, tá bom? Nossa guia agora é essa aqui. Tá ruim aqui? Bota o alfinete. Ó, achando que não tá esticado o suficiente? Bota o alfinete pra segurar bem. Estica o pano de cima, estica o pano de baixo, tecido de baixo. Ó. Cortar. 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 E abrir. Cortar. E abrir. Verde, 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 vermelho. Então, agora vamos para o vermelho. Ó, marcando bem, esticando tudo bem esticadinho. Cortar. 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 Bem, turma, vou continuar aqui. Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês. Bem, turma, vamos agora a alguns esclarecimentos, ó. Quando você começar a colocar as faixas, tá? Não coloque aqui, ó, verde, verde, porque senão essas linhas aqui vão ficar aqui. Aí pra cá não vai ficar bacana. Então, você tem que colocar, ó, na largura, primeiro aqui, depois aqui, tá? Então, vamos lá. Então, agora vamos acertar aqui embaixo, de acordo com o tecido que a gente colocou, ó. Gente, quem quiser aprender a fazer esses cópitos assim, é só acessar meu vídeo no card aqui em cima ou na tela final, tá? Que eu ensino como vocês cortarem tecido, tá? Fazer faixa e cortar o tecido do tamanho que você quer, tá? Isso aqui, gente, não tem mistério nenhum, é apenas prática. Quanto mais tecido você cortar, mais prática você vai ter em refilar os tecidos, olha. Aqui, ó. Eu tô nivelando com esse tecido aqui que eu coloquei, ó. E cortando. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dá like e tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações. Like é aquela mãozinha pra cima. Deslike é pra baixo. Tá bom? Gostou da mãozinha pra cima, não gostou da mãozinha pra baixo. Tá certo? Ó. Aí, turma, terminei. Tá? Fechei todo ele, ó. Eu tinha pensado, gente, em fazer um bico aqui, mas esse bico não vai dar muito certo, não. Porque vai ficar um lado diferente do outro, tá? No fundo, eu não vou colocar manta, tá? E no fundo, eu vou colocar esse tecido verde aqui. Ó. Ele já está todo cortado, né? Conforme eu mostrei pra vocês aí, tá todo cortado, todo certinho, direitinho. Então, agora, nós vamos colocar o fundo dele. Ó. Lado direito virado pra cima, né? Por quê? Porque eu vou colocar aqui uma barra, né? Um viés aqui em volta preto pra dar um tchan aqui nesse trabalho. Aqui, eu fiz ao contrário, tá vendo? Onde era vermelho, eu botei azul. Onde era azul, eu botei vermelho. Né? Só que aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui... Aquela borda, mas aquela borda em preto. Ó. Cortar aqui. Gente, quem não tem a cola temporária... Ó. Quem não tem a cola temporária, alfineta. Pra poder costurar e a costura não... O tecido de baixo não escapulir. Tá? Então, ó. Cola temporária, você agita. Vamos aplicar aqui, ó. Sempre corte o fundo um pouco maior, depois você refila, tá? De acordo com o seu trabalho. Ó. Isso aqui, gente, é só uma ajuda mesmo. Porque essa cola, ela não fica de colar, colar não, tá? É só uma ajuda pra gente poder costurar. Ó. Só um auxílio. Deixa eu virar aqui, que fica melhor colocando a cola aqui na parte mais grossa. Ó. E você sempre faz, ó, do meio pras pontas, tá, gente? Pra ficar bem esticado, tecido de baixo passado. Ó. Pronto. Agora, vamos refilar aqui de novo. Ó. Gente, quem quiser saber como eu corto faixa, como eu corto tecido, como eu uso placa, cortador e régua, é só dar uma olhadinha no meu card aí em cima ou na tela final, tá? Que vocês vão saber, vão ter uma aula rápida de como utilizar a placa, o cortador e a régua pra fazer faixas e acertar tecido. Ok? Pronto. Já fiz isso, ó. Vamos separar aqui. Agora, eu vou pegar o tecido preto, ó, porque eu quero fazer a borda. uma aula rápida de como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Como é que vamos cortar aqui, ó. O tecido, ele tem que estar, gente, bem passado, tá? Pra você poder cortar faixas no tamanho certo. Vou cortar faixa aqui com 6 centímetros, porque eu quero uma borda larga igual a essa, ó. Eu não quero uma borda fina, eu quero uma borda larga. Então, eu vou cortar uma faixa com 6 centímetros. Pronto. Ótimo. Passei, tecido bem passadinho, tá? Tem problema que aqui em cima tá torto, porque eu não vou usar essa parte de cima. Vou refilar aqui, ó, na lateral. Deixa eu tirar esse trabalho daqui. Eu vou ter que girar essa placa aqui, ó. Vou acertar aqui, essa beirada aqui, ó. Eu vejo aqui qual é o menor tecido que eu tenho e onde tá, ó. Então, aqui no número 57, vou cortar aqui, ó. Número 57 pra acertar o tecido. Acertei o tecido? Vou virar ele, ó. Vou pegar aqui na régua o número 6, né, que até aqui tem 5 mais um 6. Vou alinhar ele aqui, ó. Tá? Alinhei ele aqui, junto com o tecido. Vou cortar a faixa com 6 centímetros. Ó. Nunca vá com o cortador pra trás, gente. Sempre pra frente. Tirei a faixa. Com certeza, eu vou ter que usar mais de uma faixa. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos medir. Isso. Vou precisar de duas faixas. Então, vou cortar mais uma faixa. Alinho de novo aqui, ó. Mãozinha pra segurar. Pode fazer assim? Pode. Porque tem gente que tem tendinite. Então, pode fazer assim? Pode. Mas cuidado, tá? Cuidado pra o cortador no escapulir e pegar a sua mão. Ó. Viu? Fecha cortadinha. Por isso o ferro é tão importante, gente. É o ferro que vai ditar aqui, ó. Aonde nós vamos cortar o tecido. Acabou? Não tem certeza se vai usar mais faixas ou não? Marca. Separa. Se precisar, já tá marcado ali pra você fazer o trabalho. Então, vamos lá, ó. Você vai pegar essa faixa. Vai virar o seu trabalho do lado do avesso. Tá? E vai colocar... Gente, esse preto aqui não tem lado direito do avesso, não. Então, se tiver, você vai colocar direito com direito. Se tiver. Tá? Ó. Direito com direito. E vai passar um pé de máquina aqui, ó. Tá bom? O que você fizer desse lado, você vai fazer do outro lado. Não precisa deixar margem aqui se não quiser. Mas se quiser, você deixa, depois você refila. Tá? Você corta. Então, vou passar aqui. Colocar essa faixa aqui e colocar a outra faixa do lado de lá. Aqui, ó. A outra faixa aqui do lado de cá. E já mostro pra vocês como é que vamos terminar esse trabalho. Bem, turma. Ó. Esse lado aqui eu já fiz. Tá? Embaixo, você tem que colocar a linha da cor do tecido de baixo. E em cima, né? Quando você fizer esse pêssego ponto aqui, ó. A cor da linha do tecido que você tá fazendo. Então, como é que eu fiz, ó. Vamos lá. Como eu falei pra você, ó. Direito do tecido com direito. Vai passar um pé de máquina. Passou um pé de máquina, eu vim aqui, ó. E fiz uma margem aqui de um centímetro. Ó. Você pode ver que tá vincado aqui, ó. Eu fiz aqui a margem de um centímetro. Bati no ferro, ó. Bati no ferro. Depois, eu fiz a dobra. Que bati no ferro de novo aqui, a dobra. Fui pra máquina e passei aqui um pezinho. Um pezinho não, né? A costura bem na beiradinha aqui, ó. Você pode fazer um ponto de caseado. Você pode fazer um ponto de bordado aqui, ó. Pra você segurar aqui. Sem problema nenhum. Eu preferi fazer um pontinho reto aqui. Mas você poderia fazer qualquer outro ponto aqui pra segurar aqui. Não tem problema, gente. Ele aparecer do lado de cá. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui. E depois eu ensino como é que nós vamos fazer o acabamento aqui. O que que eu fiz aqui? A mesma coisa, gente, ó. Direito com direito, tá? Passei um pé de máquina aqui. Só que aqui, ó. Eu fiz uma dobra. Tá vendo? Eu fiz uma dobra aqui no tecido. Pra quando eu virar pra cá, já fazer o acabamento, ó. Tá? Botei uma dobra pra cá, uma dobra pra cá. Agora, eu vou pro ferro. Bato isso aqui direitinho. E vou vir aqui, ó. Fazer a minha... Meu um centímetro aqui, ó. No lado do avesso aqui, ó. Eu faço um centímetro aqui de barra. Pronto, ó. Fiz um centímetro aqui de barra. Bati o ferro. E agora dobrei e bati o ferro de novo. Vou passar aqui um pezinho... Um pezinho não. Uma costura bem na beiradinha. O que eu fiz desse lado, eu faço desse. E aí, nosso trabalho vai estar pronto. Tá certo? Diz pra mim agora. Gostou do passo a passo? Foi difícil? Não foi, gente. Mamão com açúcar, não foi? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Like essa mãozinha assim pra cima, gente. Deslike assim. Dá deslike não que eu fico triste. Tá bom? Vou mandar um beijinho rapidinho pra quem tá me pedindo beijo, tá? A Cida Solidade não disse de onde, hein, Cida? Bota a cidade e o estado de onde estão falando. Se não, vou brigar com você, hein? A Vera Pocebon de Pederneiras, São Paulo. A Maria Esther de Carapico Iba, São Paulo. A Edna de Sorocaba, São Paulo. Vem só, dá paulista aqui na minha lista, ó. Osória de Santa Fé do Sul, São Paulo. Gente, beijo, beijo, beijo. Lito no coração de vocês, tá? E obrigada por me seguir, por compartilhar. E vamos lá, que eu quero chegar aos 100 mil, gente. Tô em 80, quero chegar aos 100, então vem e se inscreve, tá bom? Vem brincar aqui de costura criativa comigo, tá bom? E se vocês quiserem meus moldes, minha calculadora digital, falar comigo, entrar nos meus grupos, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, acessa aqui embaixo. É só rolar a barra aí, tem tudo explicadinho ali. Se quiser também comprar os meus trabalhos também, tem ali o link no Mercado Livre. Tem tudo aí embaixo, é só vocês entrarem e verem como é que é. Vamos ao que interessa, o tabaco aberto. Tome uma alegria hoje, dá nada, né, gente? Acordei com o pé direito, né? Então levanta esse ânimo aí, levanta essa bunda do sofá, essa bunda da cama e vamos trabalhar na costura criativa. Então vocês viram como é que é fácil, não é? Então, tinha esse, não tinha? E esse aqui ficou lindo, ficou espetáculo, ficou, diz que ficou espetáculo. Coloca aí, tá, joga, ficou uma maravilha, ficou um espetáculo, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês, olha. Tcharam, 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 tcharam. Gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Esse aqui ficou com um vaso aberto. É, tem tudo aí no vídeo que a gente acabou de fazer, tá bom? Olha a parte de trás, um verde tom-tom, tom-tom, verde tom-tom, ó. O poeirinha, que a gente chama de poeirinha, a gente chama tom-tom, né? Gostaram? Ó, olha a barrinha, olha, ficou espetáculo, não ficou? Então, gente, venham, venham fazer a postura criativa aqui no ateliê da Cláudia Avelar. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo do coração de tantos de vocês. É, foi. Mas eu volto.